Fala pessoal, beleza? Continuação aqui do vídeo do Umbrella Corps, do primeiro vídeo da primeira gameplay. Agora eu vou gravar o multiplayer. E pessoal, antes de começar aqui, eu tô há bastante tempo tentando gravar o multiplayer, tá? Tá meio esquisito o server desse jogo aqui, tipo, tá meio... o Brasil tá foda, cara. Não sei como que tá os servidores desse jogo, eu tentei pesquisar muito, mas, tipo, pouca gente tá reclamando, mas, tipo, pouca gente tá jogando esse jogo. Não sei o que tá acontecendo, mas vamos lá, velho, vamos ver se vai dar muito lag aqui a partida, vejamos. Essa é a minha primeira, tipo, eu tentei muito, eu tô desde manhã tentando conectar nisso aqui, só agora eu consegui conectar, tipo, eu tô... o olhinho brilhando, cara, de conseguir jogar isso aqui, finalmente. E o cara já chegou falando que é assim que o profissional faz, né? É, realmente. Aff, não, não é assim que um profissional faz. Não é. Cusão. Essa partida aqui é... O nome dela é Uma Vida, tá? Ela não... Se você morre, já era. Acaba. Não... Não... Você não tem respawn. Morreu uma vez, já era. Acabou. A beira da vitória. Como assim, a beira da vitória? Cara, meu time tá arregaçando, então. Pô, legalzinha essa câmera aqui de cima, mas... Poderia dar pra colocar a câmera do lado do ombro do jogador, de um parceiro, né? Seria mais legal. O outro foi com tudo lá e meteu o rachacrânio no crânio do outro. Vitória na primeira rodada. Pô, tem que ficar mais esperto, né? Olha a minha conexão perto dos outros. Tá muito ruim. Tá, vamos lá. Aparece aí. Aí! Aff! Nossa, tem um cara aí. Em algum lugar aí, deu um tiro de choque nem mim, cara. E ele estourou o bloqueador de zumbi meu. Tem um cuzão ali. Vamos ver se dá pra pegar ele. Ah, fodeu. Eu já desdobcei minha posição. Aí, matou. Matei um, mas o outro não. Chegou dois lá pra tretar com o cara. Tinha nem como. Vitória. Vamos lá. Cara, eu tô jogando aqui sozinho, sem comunicação com os amigos, né? Vocês perceberam que eu tô falando aqui sozinho com vocês. Mas, tipo... Eu imagino jogando esse jogo aqui em três... Com mais com... Eu com mais dois amigos, sabe? Deve ficar muito irado. Lembro um pouco até... Rainbow Six. Tem um pouquinho mais de cautela aqui, porque... Né? Olha, achei que era inimigo, cara. Enfim, tem um pouquinho de cautela, porque... Morreu aqui, não... Não volta. Não tem ninguém aqui. Ah, filho, o cara tá escondido ali. Praticamente, ele sabe onde eu tô. Será que dá pra dar a volta e pegar isso por trás? Olha, ó... Tem um ali. Já deu pra ver. O problema é que se eu aparecer na janela, todo mundo vai virar pra janela. Você quer ver? Ah, o outro ali. Focado na escada. Aí! Um foi. Tem que dar aí. Opa. O carinha tá esperto, hein? Cara, eu preciso saber como pega essa granada de reconhecimento, meu. Olha isso. Dá pra saber onde os caras estão. Tá com uma granada? Nossa, quase. Tem um otário aqui. 23 segundos pra acabar a partida. Aí foi. Falta só mais um. Ele tá lá embaixo. Será que dá pra pegar... Ali, ali. Vai, 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 vai. Mata. Aí, ó. Nossa, matei os três, cara. Não, agora sim ele pode falar a frasezinha lá, assim que o profissional faz. Eu fiquei em primeiro, na primeira partida minha, multiplayer. Cara, eu sou foda, velho. Bom, é isso aí, galera. O vídeo chegou ao final aqui, já acabou a partida. Deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha aí. E até a próxima.